Oi, amores! Bom, gente, o Ricardo quando foi pra aula, né, você falou, quando acaba a aula, mamãe, vózinha, né, passa na padaria pra comprar as coisinhas que ele gosta. Então, passamos na padaria, compramos bolo de chocolate, cueca virada, pão de minuto, pães, né, pão francês e laranjinha. Então, o lanchinho, né, depois da aula. Tchau, tchau! Oi, amores! Gente, acabamos de jantar, uma sopinha de carne com legumes, né, tipo um creminho, tipo aquelas papinhas de bebê, sabe, gente, aquela consistência que o Ricardo adora, nós aqui em casa também, né, bastante carne e legumes. E agora, guloseimas, né, gente? Vamos comer biscoito de polvilho, que eu amo, o Ricardo também. Comprei aqui pro Ricardo mais um, que ele adora esse aqui. E esse aqui também que ele ama, que ele fala, mamãe, eu lembro de você, que você é dentista. Ele adora isso aqui, gente. Então, bora comer. Beijo! Oi, amores! Gente, o almoço tá quase pronto, né, mas eu tô fazendo uma boquinha aqui antes, gente. Acordei cedo, tô com fome, né? E comer aqui umas, né, uns empanadinhos de frango da Seara, né, do mesmo daquele que eu mostrei aquele dia pra vocês. Muito bom, gente! É frango de verdade, né, empanado. Você pode assar, fritar, né? E eu vou comer aqui minha porçãozinha. E já, já, né, daqui a um pouquinho o almoço sai. Então, é isso. Beijinhos!